Oi pessoal, tudo bem com vocês? A pedido de um inscrito, vamos gravar hoje o hino que fala o crente e o trem. Ao ver sobre o ponte, o rio que corre o trem, só leva a meditar a vida que o crente tem. Pois o crente é como o trem, sobre o rio tem que andar. Mesmo que haja tempestade, não podemos desviar. O crente que fala muito, criticando seus irmãos. Pois não tem a vida certa, só vive em memuração. É igual locomotiva, que apita sem ter razão. Fazendo muito barulho, mas não chega na estação. Hoje em dia a mocidade está perdendo o temor. Desobedecendo aos seus pais, embestecendo ao Senhor. É igual locomotiva, com ferrugem no injetor. Que não anda quase nada e só faz soltar vapor. A televisão ligada, na novela e o show também. Faz o irmão chegar na igreja, na hora do amém. Esse crente parece mais, com um velho e traco trem. Quando chega na ladeira, quer subir, força não tem. Por aqui vou encerrando, a minha comparação. Meditando nesses versos, todos vão me dar razão. Vou seguindo a minha linha, pra chegar na estação. Jesus Cristo é um maquinista, e não perde a direção. É isso aí pessoal, se nós estivermos sempre na linha, Jesus Cristo vai guiando o nosso trigo. Deus abençoe.